E no vídeo de hoje, Ilha Araraquarinha, em Paraty. Piloto tá decolando aí do mirante da Praia do Coqueiro. A Ilha Araraquarinha fica a 1,8 km da costa. Vamos nos aproximar pelo oeste à nossa direita. Depois vamos contornar o lado norte. E vamos fazer o aporte de forma transversal pelo lado leste. Atravessando a ilha, desse jeito aí. Agora é hora da timelapse com direita à nuvem no céu. Editor, música. Música. A ilha possui essa formação rochosa extremamente atípica, decorada por uma palmeira. Eu já tenho experiências em visitar ilhas rochosas com drone. E a maioria delas não possui árvores de grande porte. Devido ao solo ser pobre e geralmente extremamente rochoso e sem fontes d'água aparentes. Como na Ilha Araraquarinha. Por isso vai ressaltar esse conjunto de árvores na lateral leste da ilha. Que conseguiram atingir um porte considerável. Então fica a pergunta no ar. Como árvores tão grandes, capazes de projetar suas sombras sobre o mar, conseguiram sobreviver numa ilha de rocha? Música. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.